Ontem você acompanhou aqui no MG Record a reportagem sobre o crânio encontrado na região central de Governador Valadares. Lembra? Na rua 7 de setembro, no bairro Esplanada. Hoje, parece notícia repetida, mas não é. Hoje, mais um. Com esse, são três, né? O de ontem e dois de hoje, dois crânios encontrados no lixão do bairro Turmalina. A ocorrência policial foi na área de recebimento de resíduos sólidos no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O perito da Polícia Civil foi quem recolheu os crânios que estavam expostos à chuva. Parece que um catador de material reciclado achou uma sacola contendo dois crânios e abandonou essa sacola em algum local ali mais visível. Os funcionários da prefeitura, que trabalham aqui na estação de transbordo de resíduos sólidos, encontraram os dois crânios e solicitaram o apoio aí da Polícia Militar. Para a polícia, essa calota crâniana foi cerrada com precisão, o que direcionou a investigação a descarte de objeto de estudo anatômico. Os três ossos, frontal, pariental e ocipital, não foram encontrados. A outra cabeça foi preservada e um detalhe chamou a atenção. O maxilar estava preso por uma massa epóxi e sem sinais de agressão, o que subentende a material de estudo. Os crânios parece que eles foram utilizados como material de estudo ou coisa parecida. Inclusive, um dos crânios está seguro, o maxilar dele está seguro com dura epóxi, né? E não há como identificar sinais de violência. Para isso, o perito recolheu esses crânios e a Polícia Civil vai fazer agora o inquérito aí para descobrir de onde veio esses crânios, se tem algum crime envolvido ou se é apenas um descarte irregular de material humano. Os dois crânios foram encontrados por trabalhadores da estação de transbordo de resíduos sólidos e trazidos até esse local. A polícia foi acionada e um mistério com relação a esse caso é que é o segundo somente essa semana. É todo dia que a gente encontra uma coisa dessa no nosso local de trabalho. Mas são coisas rotineiras que acontecem. Apesar de ser lixão, que no nosso trabalho aqui aparece muitas coisas inesperadas e inadequadas. Já tinha visto de perto? Ah, primeira vez. É a primeira vez que isso acontece. Na última quarta-feira, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência semelhante. Parte de um crânio com arcada dentária foi recolhida em uma calçada na rua 7 de setembro, no bairro Esplanada. A polícia descartou a ligação entre os dois casos. Eu não tenho como dizer, fazer essa afirmação, mas é bem estranho os dois crânios serem encontrados dessa maneira. Obrigada. Obrigada.